Olá meus amigos, essa parte é o seu Jesus, espero que estejam todos bem. Gente, hoje eu vim gravar esse vídeo para mostrar para vocês as minhas orquídeas penduradas, como elas ficaram penduradas naquela lateral que eu tinha mostrado para vocês. Mas antes eu vou mostrar aqui minhas catleias que eu plantei na pedra brita, na pético reservatório, estão muito bonitas, gente. Olha essa daqui. Como vocês podem ver, está vindo duas frentes novas, dois brotinhos aí, raízes novas, mais raízes. Olha, outro broto. Ela está aí com três brotos novos. Pode ser que nem eu tenha três frentes com flores. Está muito bonita, ela gostou muito daqui. E essa daqui é aquela catleia que eu comprei no Orquidário Santa Bárbara. Olha pessoal, deixa eu aproximar bem aqui para vocês verem. Eu plantei ela no cachepô. Na verdade, esse cachepô eu tinha comprado para plantar as vandas, mas ele foi pequeno. Então, eu tive que plantar as catleias e plantar as vandas em outro maior que eu já tinha aqui. Mas elas gostaram muito daqui também, ó. Está vendo? Já está saindo raízes novas. Plantei ela só na pedra brita, com casca de macadâmia e pedacinhos de carvão. Ó, está vindo gema ali, ó. Daqui a pouco vai ter broto novo. Maravilha. Ela gostou muito daqui. E essa outra aqui também, né? Essa ainda não saiu raízes, mas eu creio que logo, logo ela vai sair também. Plantei do mesmo jeito, fiz o mesmo processo. Eu creio que vai estar tudo certo com ela também. Minhas Orquídeas, graças a Deus, estão com bastante raízes novas. Tem essa aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para vocês verem. Essa é uma das que eu comprei na exposição. Olha que linda, gente. Olha o broto. Ela amou também ser plantada na pet com reservatório. Todas estão com raízes novas. está muito bonita. E agora, ó, mostrando para vocês a visão total de como ficou legal elas penduradas aqui. pendurei aqui primeiro as falenópsis. Aqui tem as lenfals. Inclusive, essa está com duas hastes florais, muito bonita. Creio que logo, logo terei flores para mostrar para vocês. Aqui tem um homocídio, que está indo muito bem também. E ali são as catoleias. Então, ficou bem legal. Uma economia boa de espaço. E as plantas estão gostando muito daqui. Porque elas pegam uma ótima claridade, uma ótima luz indireta do sol. Olha quantas raízes, gente. Muito bonita, né? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, inscrevam-se no canal. Ativem o sininho de notificações para vocês receberem todas as nossas novidades. E deixem seu like. Beijos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.